Cara, essa primeira notícia, ela é muito interessante. E aí, eu vou bater com uma outra que tá um pouquinho mais pra baixo. O Mercado Livre vai financiar entregadores pra compra de veículos elétricos no Brasil. Ah, ele tá querendo dizer que ele é ecologicamente correto. Cara, não só isso. Na minha visão, tem várias jogadas aí no meio. E uma delas, e agora pode ser que você não saiba, mas em São Paulo, o rodízio da cidade de São Paulo, ela não se aplica a carros elétricos. Vocês já sabiam disso? Então, se eu quero uma frota que vai sair a qualquer dia da semana, e eu não vou ter, ah, puto, hoje os carros zero não rodam, zero é 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. Pra quem não sabe, São Paulo tem um rodízio. Em alguns lugares de São Paulo, o seu carro não pode sair em determinados dias da semana. Então, quando eu faço isso, além de eu estar entregando e proporcionando algo pro cara, o cara vai dar o sangue do outro lado, o entregador, tô criando um vínculo, tô amarrando o cara, ele vai trabalhar pra caramba, blá, 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 ninguém é bobo. Mas, eu crio uma frota, já tem mais de 10 mil veículos dentro da frota do Melli, tá? Entre todos os tipos de carro, caminhões, etc. Eu crio uma frota de carros que podem rodar a qualquer dia da semana pra entregar suas encomendas pra mais de 22 milhões de pessoas, 22 milhões de pessoas, tá? Que é o que tem na grande São Paulo. Aí você olha e fala, pô, nós estamos atrasadão, né? Com os Estados Unidos. Cara, não estamos. Olha aqui, ó. Logística. Dia 19 do 1 a matéria. Van elétrica da Amazon faz entregas pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Cara, o Melli tá rodando van elétrica aqui há mais de um ano no Brasil. Então, nós estamos no páreo, nós estamos no pega geral. Já foi a época que a gente estava atrasado e tudo mais, tá? Entrega em drone, cara, é tudo protótipo, não é escalável, não é simples. São várias outras paradas. Mas isso daqui é realidade. Então, isso aqui me faz, cara, me faz acelerar muito, tá? Outro ponto aqui. Aumento de 30% do e-commerce na pandemia deve ser permanente. Isso aqui também é muito fera. Por quê? Ele consolida o que eu falei pra vocês na primeira aula, da entrada de mais de 9 milhões de novos consumidores que nunca tinham feito uma compra. Esse número é da Mastercard, tá? Então, ó, 20% a 30% das operações que migraram, que as pessoas deixaram de fazer no físico pro online, tá? Devem permanecer, mesmo que acabasse hoje 100% a pandemia. E a gente sabe que o nosso cenário não é esse, né? A gente tá num cenário de incerteza total, torcendo todo mundo pra que tudo dê certo. Nem vou entrar nesse pormenor, porque o nosso pensamento é o mesmo de todo mundo aqui. Mas é um cenário incerto, tá bom? Então, isso aqui é mais um número. Pau! Pra quem não sabe onde eu tô, tô no e-commerce Brasil. É um baita blog de conteúdo dentro do e-commerce, tá? É a referência. Faz o maior evento de e-commerce da América Latina, que chama Fórum do E-commerce Brasil. Cara, muito show, tá? Esse também é legal. Quem vende moda aí? Ó que notícia boa pra vocês. Moda é a sessão que mais atrai novos usuários no mercado livre. Mensalmente, o mercado livre registra 27 milhões de usuários interessados em produtos da sessão da moda. Ó que legal. Tá? Sete em cada dez consumidores, de modo online, acessaram o mercado livre. Lembra que eu falei que lá é o começo, eles são 45% do mercado inteiro e tudo mais? Tá aqui, ó. Olha aí, cadê a nossa galera do Nordeste? A minha vontade esse ano era rodar o Nordeste. Com o meu filho chegando e a pandemia continuando, vou dar uma segurada. Se tudo mudar, a partir de agosto, eu, Luana, JP, Universidade, Mercado Livre já topou comigo também. Nós vamos rodar o Brasil aí, vamos rodar o Nordeste, levando mais conteúdo até presencial. Senão nós vamos online, de qualquer jeito. Olha aí, ó. Comércio eletrônico cresce 130% em Sergipe. Número da Fê comércio, não tô inventando nada. Então isso é pra galera que às vezes tem um mimimi, tô longe, tô perto, tô isso, tô aquilo. Cara, o Norte e o Nordeste estão crescendo demais, assim como o Centro-Oeste. O que eu quis mostrar, Ale, por que você quis trazer isso? Cara, primeiro, pra vocês entenderem que não é só hoje que vocês vão estudar comigo, é sempre, porque sempre muda, sempre tem novidade. Então o que eu tô querendo dizer pra vocês é estudem, cara. Estudem, interpretem as notícias pra gente poder acelerar. Tchau.